Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera estamos de volta com Mortal Kombat 11 e Mortal Kombat 11 para PC galera. Diferente de outros Mortal Kombat que foram lançados nos últimos anos, o Mortal Kombat 11 lançou na mesma data para PC, tanto para console. E o vídeo de hoje é para mostrar jogando com o final boss do jogo, a crônica. Sim, o vagabundo já fez mod e temos o primeiro mod aqui do canal, nós temos muitos vídeos de mod de Mortal Kombat e o primeiro vai ser, claro, jogando com o último chefe, com a crônica. Eu quero mostrar os golpes para vocês, o Fatate, ver como é a luta dela e quem sabe depois vocês gostariam que eu fizesse um vídeo zerando com ela para ver o que acontece? Quando eu sei o que acontece, vocês zerarem com a crônica. Comenta aí o que vocês acham. É o seguinte, eu não vou dar um tutorial de como fazer o mod aqui não, vou deixar o link na descrição do cara que criou esse mod, que é o The Game Modding Channel, eu vou deixar o link do vídeo dele aqui, que ele faz o tutorial e explica como é que faz. Mas, basicamente, ele fez um modelo que substitui a Cassie Cage e você tem que ativar quando estiver em cima dela, tá? Aí vai até dar o barulho, ó. Ativei o bagulho da crônica e tome. Escolhi aqui, tanto faz, vamos botar para bater no... vou botar para bater no Raiden, que ela adora, né? O negócio dela é dar porrada no Raiden. Então vamos lá, vamos escolher a fase da crônica, o puleto da crônica mesmo. E vamos lá com a crônica. Você viu ali atrás? Ali atrás apareceu a crônica e o Raiden se batendo, que irado, até ali substitui. Que maneiro, mané. Tá aí, ó. Temos a crônica, galera, totalmente funcional, o personagem inteiro aí. E a gente vai, assim, a gente tem que adivinhar os golpes, né? A única coisa que eu sei aqui é o Fatalite dela, o Fatalite dela eu tenho anotado, mas o resto eu não sei. E aí, tá vendo ali? É padrão crônica, aparece o nome dela, bonitinho. Vamos lá então, ó. Primeiro soco é esse, depois são esses dois socos que ela tem, né? Esses dois socos. Ela não abaixa e ela não pula, tá? Você pode ver o comando ali, então ela não abaixa, não pula o chute dela. Ó, o B é isso aqui, o B é o bola é isso, e, né, tem o A que é isso aqui. Então, todos os golpes dela são, são, socos, basicamente, né? Ó, a defesa dela é essa aqui. Ela muda a instância dela. Tem agarrão? Ela não tem agarrão, como vocês podem ver, tá? E aí, vamos ver os golpes dela. Essa aqui é soco, soco, soco. Tá? É, a xixi, xixi, é o triângulo. Também. Caraca! Ué, peraí. Por que que aquela vez ela, 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 a drenúlio? Nossa! Então, se você faz o comando pela primeira vez, ele traz de volta. Cacete! E aí, e o B? O B só joga pra cima. É o gancho, né, basicamente. É esse aqui. É, ela não combo uma coisa com a outra, não. Os combos dela são só com, é combo de um botão, né? Aí você viu, parece que é só a primeira vez que você faz isso aqui que... Ué, não. A gente tem que apertar no tempo certo, eu imagino. É, é uma parada assim. Vamos ver então o tentador dos especiais dela, né? Vou tentar aqui com todos os botões, que eu não sei como é que é. Tá, o C pra trás com o quadrado ou o X, ela dá esse teleporte. Interessante. Né? E você vê assim que ela não é nada demais, galera. Tipo, né, pelo menos esses golpes, os normais dela, não tiram mais do que um golpe normal de operacionagem, não. Então tá bom. Vimos o teleporte aqui. Vamos ver então com o triângulo. Ah, ela faz essa bola aí que fica dando dano contínuo que eu posso lutar aqui com o cara em cima, né? Beleza. Então essa bola é o C pra trás com o triângulo... Ah, e tem outra com o Y. Como é que eu jogo isso aqui no cara? Tem isso aqui. Se você for C pra trás com o triângulo, ela faz essa bola aqui. Mas como é que joga a bola dos inimigos? Não é fazendo de novo o golpe, eu não sei. Dá dano, né? É igual ao Black Adam. Aí isso é forte. Né? Você usa isso aqui pra se defender... Tipo, você faz isso aqui, se defende e vai pra cima dos inimigos. Ela tem algum golpe desse que ela está no barra? Não parece que tem, não. Ah, tá. Aí tem que fazer... Ah, não. Na verdade, são duas coisas diferentes. Isso aqui é o trás-frente e o X. Projeto poderosoíssimo isso. Né? Dá pra gastar a barra? Não dá. Tá. Tô testando todos os botões aqui, tá, galera? Ah, tem o teleporte pra frente também. Que é você pra frente com o A ou o X. Ó, olha ele. Pô, esse teleporte é muito uma roubada. Ela sai atrás do cara e dá pra... Nossa, olha isso. Nossa, esse é forte. Caraca, isso aqui é sinistro, hein? Teleporte forte, ok. Ah, isso aqui é o que levanta essa... Levanta essa bola, né? Que ela faz também. E dá dano aí. É um dano de área, né? Que não tem defesa. Mas eu não tô acertando o raid em hora nenhuma, que é porcaria. Acho que o inimigo tem que se mexer. Ah, curioso. Então, parece que... Né, o personagem... Se você ficar parado na... Nossa, viu isso? Alguns golpes dela faz isso, cara. Tá ligado? Atrás de volta. É muito roubado esse negócio aí. Tá, o que que nós temos mais de golpe? Esse é a bola, ok. Ah, tem esse que dá... Ah, muito sinistro, a crônica. Mas cadê? Ah, esse aqui também. Nossa, esse tira muito. Ainda prende. Deve dar pra fazer como. Realmente, os golpes são muito sinistros dela. Eu não consegui fazer o dinossauro nem o meteoro. Pera aí, tem que... Tem que ter como fazer o meteoro, não é possível. Tenta frente e trás. Eu tô tentando trás-frente com tudo. Esse aqui já viu. Trás-frente X. Tenta trás-frente com todos os botões pra ver, ó. Faz isso. Esse aqui tá... Só bagulho roubado. Olha isso, cara. Tá bom. Trás-frente com todos os botões fez isso. Vamos fazer C pra frente com todos os botões. C pra frente com A. Dá o teleporte. C pra frente com... C pra frente com X não faz nada. C pra frente com o triângulo. Faz isso aqui, ok. C pra frente com o B. Faz isso aí. Tá. Vamos lá. C pra trás com A. Teleporte. Esse teleporte bom que dá dano. Ok. C pra trás com X. É outro teleporte que não dá dano. C pra trás com Y. Chama os amigos, né. Que é má pra defender. E se é pra trás com o B. Não faz nada. Bom, eu não tô conseguindo mandar o dinossauro, galera. Eu não sei como é que faz mandar o dinossauro. Será que é baixo de cima? Já que ela não pula, né. Não. Tô tentando dois pra baixo os botões também. Não tá saindo nada. Pode ser dois pra frente e dois pra trás. Nem esqueci disso. É. Aparentemente não tá saindo também, né. É. O frente e trás também não sai nada. É só os golpes normais mesmo. É. Depois eu descobri onde faz o dinossauro. Porque não tem como ir de lixo ainda dela, né. Então eu não faço ideia. Vamos então fazer uma luta pra ver o fatal. Porque se tu botar aqui, galera. Você vê ali que os golpes dela não aparecem. Bota ali em lista de golpes. Não aparece absolutamente nada. Né. Então a gente não sabe como é que fazem os golpes especiais dela. Tá. Então a gente vai... O fatalite eu sei porque o cara do mod criou o fatalite. Então ele tem. E em algum outro momento eu devo fazer com o... Com isso. Vamos então jogar uma partida com a crônica. Pra ver como é que é lá na batalha. Assim. Vamos lá. Vamos então lutar. Vamos fazer uma luta local aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem que ser em cima da Cassie Cage. Ativei a crônica. E vamos botar a batalha. Eu vou botar no médio. Só pra... Só pra lutar com o Raiden. Pra ver como é que é. Ah. Eu tenho que mudar o tipo de rival, né. Muito rápido aí. Médio. E aí a gente vai fazer o fatalite. Que é frente, trás, baixo, frente. E o X no Xbox, tá. Vou jogar na minha fase, né. Pro letra da crônica. E vamos que vamos. Vamos lá. Crônica aí contra o Raiden. Vamos lá, crônica. O tempo te castiga. Calma aí. Calma aí, Raiden. Calma aí. Usar a magia dela. Calma aí. Calma aí, crônica. E aí, esse golpe é o bagulho. É, Raiden. Calma aí, Raiden. Calma aí, bicho. Isso que é sinistro, cara. Esse bagulho que é o negócio de... Esse golpe que faz o tempo voltar, tá ligado? Olha lá. É muito bolada, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. É muito roubada. Muito bem. Vamos lá. Então é frente, trás, baixo, frente e X. Vamos ver se eu consigo. Não consegui. Eu vou... Vou lutar de novo. E eu consigo e faço pra vocês. A finalização da crônica aí, iradíssimo, né? Olha, não tem equipamento, não tem skin, não tem nada. Vamos repetir a mesma coisa e vamos ver se eu vou conseguir fazer. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Fatalidade. Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Eu vou fazer vídeo. Se vocês querem ver, eu tenho ainda o... Mostrando o Sector do Cyrex, tá? Temos aí também o... Liu Kang, Deus do Fogo. São os personagens que nós temos atualmente. Se vocês querem que façam vídeo sobre eles, comenta aqui embaixo que eu faço também. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima, galera, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!